Ô HG, eu quero a sua opinião sobre o Igor Gomes, porque acho que no Edenilson nós também concordamos que seria um ótimo reforço pro Atlético, ainda tem muito o que render, né, o Edenilson, joga ali em todas no meio campo, é muito intenso, participa muito do jogo. Agora, o Igor Gomes é a novidade do dia, esse acerto com o Galo, ainda jovem, 23 anos, eu quero a sua opinião e o seu recado. Então, Léo, hoje bati um papo com o João Pedro Sgarbi, meu colega de Band, e o Sgarbi, ele me dizia sobre o quanto o Igor Gomes divide opiniões no meio da torcida de São Paulo, né, tem quem goste de mais e tem quem goste de menos, né. Agora, tive a oportunidade de falar com o Rogério Senne, e o Rogério Senne teceu muitos elogios, viu, e é importante ter uma referência como técnico, né, ele teceu muitos elogios, falou da importância de um jogador, bom, ele tá saindo exatamente porque é final de contrato e tal, e ele quer respirar novos ares. Agora, o Rogério Senne falou de um jogador comprometido, de um jogador que sabe jogar, e no encaixe desse time do Kudê, deve ser muito interessante a passagem dele pelo Atlético. O que me chama atenção também é a questão da idade do Igor Gomes, 23 anos, e o Paulinho de 22. O Atlético claramente não vale pro Edenilson, tentando dar uma rejuvenescida também no elenco, Léo. E você pode...